Vamos tratar de vocês, gatinho? Vamos tratar de vocês? Isso, gatinho, isso! Vamos pegar, vamos! Vamos comer, vamos! Gatinho! Que fofinho! Que fofinho, gatinho! Vamos fazer umas brincadeiras? Vamos dar para os seus irmãozinhos também. Vamos dar para os seus irmãozinhos também. Olha lá, os cachorrinhos já estão olhando, já que eu trato de vocês, tá bom? Ih, gatinho! Ih, ó! Vamos fazer mais brincadeira com esse, ó! Vamos fazer mais brincadeira com esse! Gatinho! Vamos esperar ele comer. Não adianta, ele quer pegar daqui. Vamos esperar ele comer para ele ficar no pé de novo. E aí, ó! Hã? Vamos fazer assim, ó! Isso! Olha quanto tempo ficando em pé! Que bonito! Que bonito! Quanto tempo ficando em pé! Que bonito, gatinho! Oi, cachorrinho! Já vou tratar de vocês! Já vou! Tá bom? Tá bom? Tá bom, cachorrinho? Eu vou tratar de vocês! Tá bom? Vamos dar outra caiminha para ele! Vamos fazer você ficar em pé de novo! Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá! Tá bom? Ó! Minha! Vamos dar um de cada e pronto! Tá bom? Então tá bom! Tchau, gatinho! Tchau! Tchau, tchau! Hoje eu vou tratar de vocês, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau! Que bonito! Tá pulando! Que bonito! Que bonito esse cachorrinho! Que bonito! Hã? Então tá bom! Tchau! Tchau, cachorro!